Salve, salve sobreventes, tudo tranquilo? IagoGames mais uma vez na área, novo vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje vamos falar sobre a programação do mês, deste mês né, que se inicia hoje de dezembro, o último mês do ano de 2022. Mas antes, se você não por aqui, seja muito bem-vindo, já se inscreva, se ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. E é claro galera, já arrebenta o seu like que ajuda demais o canal. Não só ajuda o canal, mas como o YouTube entende que você gosta desse tipo de conteúdo e vai estar sempre aí te indicando novos conteúdos como este. Então já arrebenta aquele seu like que ajuda demais. Bom galera, como vocês sabem, hoje era pra estar saindo vídeo de Ark de PC, mas resolvi estar trazendo a programação do Ark Mobile pra este mês de dezembro. Porque temos um novo evento confirmado chegando aí no Ark Mobile e já já eu vou falar sobre este evento, tá galera? Mas vamos começar aqui, por meio do Discord eles anunciaram qual será a programação deste mês de dezembro, o último mês de 2022, pra gente fechar esse ano com chave de ouro, galera. Do dia 29 do 11 ao dia 5 do 12, vamos ter a masmorra Dark Homem, que inclusive saiu vídeo dela ontem aqui no canal. Ela é uma masmorra médio, seu boss é o Besouro Gigante. Uma masmorra super tranquilinha de fazer, você que não viu, vale muito a pena você estar passando lá no vídeo pra estar conferindo. Vou estar deixando no card aqui em cima pra vocês. Do dia 2 também de dezembro ao dia 5 de dezembro, vamos ter um evento em servidores oficiais, se o Valve surge, galera. O que quer dizer esse evento? As taxas lá de receita de XP são todas levadas a 4 vezes, 2 vezes. Isso, galera, no meu servidor já tá no máximo, tá? Então você tem que olhar aí cada servidor que você joga, né? Se você joga em algum servidor no oficial, você tem que verificar como estão as configurações desse servidor. O meu servidor, essas taxas estão sempre no máximo, beleza, galera? Do dia 6 de dezembro ao dia 12 de dezembro, vamos ter a masmorra Temisteriosos Mospite, que é uma masmorra médio e seu boss é o Xalicatero. Aquele bebão lá, o senhor Xalicatero que você fica bêbado na masmorra, tá, galera? Masmorra também super tranquilinha da gente fazer, não tem muito aí mistério, não. Depois teremos outro evento aí, o Baby Bonk, que também é um evento para servidores oficiais, tá, galera? Esse evento ele vai do dia 9 do 12 ao dia 12 do 12. E este evento, galera, são as taxas aí de acasalamento, crescimento de dinos, são sempre elevados também ao máximo em servidores oficiais, tá, galera? Servidores não oficiais, você tem que olhar aí as configurações. Depois teremos, do dia 13 de dezembro ao dia 19 de dezembro, a masmorra Widenthrobioff. É uma masmorra hard, galera, e o seu boss é o Besouro Gigante. De todas as masmorras que temos nesse mês de novembro, de dezembro, quer dizer, essa é a mais difícil, uma masmorra hard que tem o seu boss Besouro Gigante, galera. Lembrando que todas essas masmorras, eu sempre trago vídeo aqui no canal toda quarta-feira fazendo essas masmorras, galera. Então vale muito a pena você se inscrever no canal se não for inscrito, já dá aquele like que ajuda demais o canal. Aqui no canal tem uma playlist, galera, chamada Masmorras Arc Mobile, que eu sempre salvo todas as masmorras que eu faço lá. Então você quer saber como fazer alguma dessas masmorras, galera? Só você ir lá na nossa playlist que você vai encontrar ela e vai descobrir como fazer. Continuando aqui com a nossa programação, galera. E do dia 20 de dezembro ao dia 2 de janeiro, vamos ter o evento mais esperado do ano, galera. O evento Arc Mas, que é o evento de Natal no Arc Mobile, galera. Foi confirmado novamente o evento de Natal chegando no Arc Mobile dia 20 de dezembro, indo até o dia 2 de janeiro, galera. Este evento geralmente temos de nos ir espalhando pelo mapa, tá? Temos também gotas de presentes. Temos aí várias coisas, desde itens prêmios, a itens tech, a itens normais, a itens nada a ver. Então sempre tem isso. Além, é claro, da gente ter aí as doces ou travessuras, né? Aquelas brincadeiras, aquele presente de Natal que geralmente vem acompanhado de cocô, tá, galera? Geralmente é assim, eles costumam fazer isso muito quando é doces ou travessuras ou quando é dia da mentira. Mas no Natal, ele, pelo menos, né? No último evento, se eu não estou me enganado, eles fizeram isso também, galera. O mais legal desses eventos, principalmente o de Natal, é que no meu servidor temos um Papai Noel que passa lá dando presente pra todos os players, galera. A galera que joga no meu servidor aí, tá animada e tá me perguntando Iago, vamos ter Papai Noel esse ano, galera? Calma lá, que isso é um assunto pra um próximo vídeo que eu vou trazer aqui. Será que o Papai Noel dessa vez ia passar aqui no nosso servidor? Ano passado ele passou e entregou muitos presentes aí pra galera. Então vale muito a pena, se você não joga no meu servidor, vir jogar no meu servidor pra esta época de Natal, galera. E por fim, a última masmorra do ano, a T-Offering Chambres, que é uma masmorra super fácil e seu boss é o Tatu Gigante. Ela vai do dia 12, do dia 20 de dezembro até o dia 2 de janeiro, iniciando e acabando juntamente com o evento Arquimais. O evento Arquimais, galera, é um dos eventos, se não me engano, mais longos que a gente tem, que ele dura exatamente uma semana. Então ele começa da terça e vai até a outra terça com uma semana completa, recheada de dinos iris, recheados aí de itens spawnando pela ilha. Aquelas presentes, aquelas caixinhas de presente esperando aí pela ilha, galera. E teremos também na loja do jogo, vamos ter o retorno do papel higiênico. E você aí que se pergunta, o que esse papel higiênico faz, galera? Tem um vídeo aqui no canal que eu fiz falando sobre esse papel higiênico. Vou deixar no card aqui pra você dar uma passadinha lá e saber pra que que serve esse papel higiênico. Depois também, aparentemente, um colar cravado, tá? Aparentemente pela foto. Depois desse terceiro, eu não tô conseguindo entender o que seria esse terceiro, o desenho do terceiro, tá, galera? Quem descobriu o que é, deixe aí nos comentários. E o quarto é a famosa toquinha do Papai Noel aí, pra galera poder passar o Natal sobre eventos. Então essa é a programação do Arquimobile com quatro masmorras, tá? Uma já tá rolando aí essa semana. Na última semana, que é a da semana do dia 20, né? Até a virada do ano aí, vamos ter o evento Arquimais no Arquimobile, tá, galera? Se não me engano, esse evento Arquimais aqui, ele vai ficar uma semana, né? Acho que ele... é, ele fica uma semana. Achei que ele ia ficar mais de duas semanas, mas não. Ele vai acabar ficando aí em torno de dez dias, mais ou menos, né? Do dia 20 ao dia primeiro aí. Vai acabar ficando uns dez dias. É, de uns sete a dez dias. Então é um evento muito bacana aí pra galera que quer fazer. Lembrando, galera, que o spawn de Dino Ziri nesses eventos, você tem que verificar também no servidor que você joga. Cada admin tem a opção de habilitar ou desabilitar o spawn de Dino Ziri pelo mapa, tá, galera? Eu já tô adiantando aqui que sempre quando tem evento, eu habilito essa opção pra galera poder domesticar o seu Dino Ziri que falta na sua coleção. Mas lembre-se, se você estiver jogando no servidor, o evento já tiver começado e não estiver spawnando o Dino Ziri no mapa, é que provavelmente o servidor onde você está não foi ativado aí pra você poder estar vendo essas criaturas. Lembrando que toda quarta-feira temos vídeo dessas masmorras, tá, galera, que eu acabei de falar. Eu fazendo todas essas masmorras. E é claro, galera, que assim que tivermos mais informações sobre o evento Arquimás, eu vou estar trazendo aqui pra vocês sobre eventos. Então vale muito a pena você deixar seu like aí, se inscrever e ativar o sininho para não proibir nenhum vídeo sobre eventos. O vídeo de hoje, então, vai ficando por aqui. Foi mais pra gente falar aí sobre essa programação do mês de dezembro do Arquimóbal. E, galera, me conta aqui, qual Dino você tá mais ansioso pra domar nesse evento de Arquimás? Conte-me aí sobre eventos. Qual Dino e ele você tá doido pra domar? Iago, falta aquele Dino que eu tô doido, tô fazendo uma asmorra atrás dele e não tô conseguindo. Deixe nos comentários aí que eu vou estar lendo e respondendo a todos vocês sobre eventos. O vídeo de hoje, então, vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, rebenta aquele like lá pra ajudar demais o canal. E, se possível, compartilha esse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. E fui! Fiquem todos com Deus.